eu vou mostrar para vocês aqui um projeto de uma ventoinha caseira que eu vou usar para soprar carvão no meu forno para fundir alumínio essa ventoinha aqui é o seguinte é que ela é feita em madeirite né madeirite mtf eucatex e massa durepox a cola durepox a cola durepox é para poder preencher e dar um acabamento né porque aqui na região eu não consegui encontrar a massa própria para preencher né que é uma massa muito boa f12 então eu usei a alternativa do do durepox mas aqui é é uma coisa não muito projetada calculada né pode ver que tem alguns algumas diferenças mas é um como é um desafio né que é para mais é para hobby mesmo então aqui é basicamente é o rotor da ventoinha eu fiz ele com as paletas né curvadas ele vai rodar nesse sentido ele vai rodar nesse sentido para formar um ciclone né então esse é esse sentido a rotação dele então você pode perceber que são oito paletas é então aqui tem essa espessura mas eu pretendo diminuir ela mais um pouco né para ficar um pouco mais fina eu optei por deixar aqui por por enquanto essa grossura eu colei colei uma aderite por baixo do 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 eucatex porque o eucatex estava empenando então assim ele vai segurar um pouco até quando eu for quando eu for fundir e quando eu for fundir eu dou uma desbastada nessa parte eu tiro essa parte deixa ele com uma espessura menor um pouco mais fino para não não gastar tanto alumínio e não ficar muito grosso né então é isso esse é o rotor né eu já mostrei ele vai virar nesse sentido vai gerar nesse sentido ainda falta dar uns acabamentos né então aqui o que vai acontecer eu vou dar um acabamento certinho para ficar bem lisinho é vou lixar lixa fina ficar bem lisinho para depois pintar então pintar então pintar poder moldar né fazer o formato dele para molde que aqui no caso é fazer o molde na areia para fazer em alumínio é então aqui é isso né é o rotor então aqui você pode ver que ele tem um certo ângulo né tem um certo ângulo para facilitar a retirada da na forma né na hora de tirar ele da areia então é isso agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra parte que é muito importante também e essa parte aqui ó essa parte aqui é eu basicamente eu tô chamando de a caixa né onde vai ficar a ventoinha no caso no rotor né que aqui é a ventoinha em si aí que vai ficar o rotor então quer dizer aqui é o ciclone e vai formar né é a espiral né aqui ó esse que você pode perceber que é uma espiral e ela vai aumentando para poder chegar aqui na saída saída de ar então nesse círculo é que vai ficar aquele rotor que mostrei né ó esse círculo aqui vai ficar o rotor né aqui é um projeto igual falei não é muito calculado eu fiz de cabeça entendeu eu fiz ele sem nenhum cálculo entendeu foi que eu tentei né criei aqui uma pode ver que a espiral começa aqui ó tem vários rabiscos mas a espiral é essa aqui que aqui ó eu vou modelar ela direita ainda né então quer dizer essa aqui é a parte que vai formar a caixa né da ventoinha então quer dizer o rotor vai ficar aqui ó ó basicamente é basicamente isso né peraí é basicamente isso não quer dizer aqui ela vai girar né a girar então ela vai uma uma espiral aqui vai crescendo o fluxo de ar vai passando por aqui vai aumentando né e vai criando uma pressão e vai jogando para fora então é basicamente isso aqui ó aqui ela tá um pouco mais lá porque aqui ainda é é vamos dizer só um modelo ainda que não não dê acabamento né direito que eu vou acertar direitinho né mas é só para poder mostrar mesmo então aqui tem eu tô com duas partes né eu tenho outra parte porque esse é o catex ele é muito fino ele tem cerca de quatro milímetros então eu quero vou usar dois eu usando dois dessa forma eu vou conseguir uma espessura melhor né uma espessura em torno de oito milímetros né para poder aqui eu vou colar as duas partes consigo uma espessura melhor então aqui eu vou dar o acabamento acabamento nele ainda direito e então basicamente essa é a base né vamos ver da caixa do ciclone né a ventoinha né que aqui depois eu vou dar o acabamento certo pegar na medida aqui do da espiral certinho para levantar aqui uma né vamos dizer uma parede aqui para poder trabalhar direitinho fazer o modelo certinho para poder afundir então é isso é por enquanto e por enquanto é é é só isso que eu tenho mas de acordo que eu for avançando no projeto eu vou mostrando para vocês então é só isso muito obrigado